7, 8, 9, 10 Segure os pés, ou segure os pés Entendeu? Ó É, continuaram mesmo E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal E hoje vamos fazer o treino É nono dia do corpo todo, tá? Beleza? Então, tá muito calor aqui em Curitiba hoje E vamos conseguir Vamos tentar fazer esse exercício numa boa, tá? Eu vou fazer descalço mesmo Porque tá muito calor Olha aí rapaziada O nono dia do corpo todo é esse daqui, tá? 18 treinos, 18 minutos Soltar a corda Levantamento lateral dos braços Instessando os tríceps Flexão inclinada Hiperextensão Alongamento lateral esquerdo direito no chão Deitado no chão Alongamento direito Deitado no chão Levantamento lateral dos braços Médio palmos 12 Extensão de tríceps Flexão inclinada Postura gato e vaca Postura gato e vaca Que é muito engraçado, cara Flexão supinada Contração inclinada do romboide Flexão inclinada E por último, postura criança Então, bora lá pro treino Boa 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 Consegue ver se está no último sondo? 16, levantamento dos braços 16, levantamento lateral dos braços Mantenha os ombros para trás 17, levantamento dele 18, levantamento dos braços 18, levantamento ele 20, 30, 30 20, 30 30, 31 31, 32, 33 32, 35. 36 36 37 31 36 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tá achando que tá acabando, nunca acaba, né? Tá bom. Ah, isso não é? Ok. Ah, do braço. Flexão supinada. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexão supinada. Perda os ombros o máximo que puder. sete, oito, mais dois, nove, o último, dez, isso, 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 postura de criança, só um longamentinho para encerrar o treino. Três, dois, um, não, não pode, trinta, segundos, postura de criança, e ela é que ela não é. Este exercício alonga suavemente a parte superior das costas, os ombros, o quadril e as pernas. De novo galera, depois da finalização do treino, mais uma avaliação do treinador, beleza? E eu vou colocar na medida certa. Estranho ele estar perguntando isso sempre, né? É só de homem, né? De mulher. É que eu acho que o treino é diferente, o treinador. Tipo, tem o treinador que avalia, não sei. Estranho. Então, concluído o treino. Falar pra vocês galera, eu pensei que não ia aguentar por causa da corrida que fiz hoje de manhã. E tá muito calor, a gente recém tinha almoçado, mas deu boa. Tá suadinho, né? Ó, correndo soro. Meu cabelo também tá bem desarrumado, por causa que tá muito calor hoje, né? Então é isso aí galera. Deixa o like no vídeo, comenta aí nos comentários, se não é inscrito, se inscreva no canal. Vou tentar sempre postar vídeo aqui no canal, no canal fazer exercício. Uma vez ou outra, no domingo a gente tá pensando em ter um tempinho mais pra família. Entendeu? Porque é uma correria todo dia, quem edita meus vídeos é minha esposa. Entendeu? Aí no domingo a gente dá uma pauzinha ali pra nós. Beleza? Valeu, obrigado, até o próximo treino. Valeu.